Bom dia, quinto ano, como vocês estão? E aí, tá tudo certinho? Espero que sim. Olhem, vejam, nós hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre clima e paisagens brasileiras. Pois é, nós havíamos visto na última aula, né, eu demonstrei pra vocês a paisagem que nós tínhamos logo nas primeiras páginas, na página 2 e 3, uma paisagem que eu claramente coloquei como uma paisagem de uma floresta. Como não há uma descrição, eu optei, aqui poderia ser uma opção de floresta amazônica ou floresta atlântica, né, um pedaço, uma imagem fotográfica. E aí a gente observou, né, que como nós estamos, nós somos de uma área de clima tropical, né, a gente pode observar que a floresta é bastante úmida, era propenso até ser a floresta amazônica, né, devido ao clima equatorial. Mas enfim, as respostas que vocês me enviaram foram bastante coerentes, tudo bem. E aqui perguntava-se sobre o relevo. O relevo aqui demonstra-se, demonstra-se ter planícies, porque a gente vê essas partes bem mais baixas, né, aqui por exemplo, temos essas elevações que poderiam ser planaltos ou deprações, é relativo, né. Mas enfim, o que importava na realidade era pra que você tentasse ter uma ideia do que você está vendo, pra que você possa compreender melhor a imagem que foi apresentada. Agora, como diz o texto aqui, no texto da página 4, ele diz assim, Como já vimos, o Brasil é um país de grandes proporções, ou seja, muito extenso, desse modo é possível observar em seu território, paisagens bastante diferentes umas às outras, com características distintas de clima, vegetação, fauna, relevo, hidrografia, bem como especificidades culturais e econômicas. Tais elementos interagem o tempo todo, influenciando um aos outros, essa interação estabelece as particularidades da paisagem e suas constantes transformações. A partir de agora, vamos conhecer alguns aspectos naturais que compõem as paisagens do território brasileiro. Bom, a gente tinha falado, eu tinha até dito no vídeo, que o Brasil é o quinto maior em extinção territorial. E devido a essa grande extinção territorial, ela tem uma diversidade muito grande, como aqui mesmo foi citado. Na questão da paisagística, hidrográfica, relevo, isso faz com que mude bastante essas diferenciações paisagísticas durante, ou melhor, no percurso territorial brasileiro. Certo? Isso é importante a gente pontuar, ok? Sobre esse tema que agora veremos, é o seguinte, tá gente? Clima e paisagem brasileira. Aí nós temos uma tirinha, em que uma criança, né? Ela está muito bem aqui, deitadinha sobre o solo, e ela vai fazendo comentários, ou melhor, pensamentos vão surgindo. Ela diz, nuvens são muito interessantes, gosto de reconhecer formas de coisas nelas, realmente. Quando somos pequenos, eu adulto parei com isso, mas a gente pequenininho tem essa impressão de ver, né? Olhar para algumas nuvens e dar a impressão de estar vendo algum objeto, algum animal, enfim. É o que ele faz. Aí ela diz, ele continua, ali temos uma nuvem galinha, uma nuvem hambúrguer e uma nuvem bicicleta. Olha que legal. Mas para fechar, ele diz, eu acho que aquela nuvem é uma nuvem chupa. E foi dito e feito porque fechou o tempo e começou a chover, né? É algo um pouco hilário, mas enfim. Então, eu fiz as anotações aqui do que eu achei pertinente para poder explicar a vocês, tá? Diante desse conteúdo. Bom, aqui está perguntando, aqui está fazendo uma contradição entre clima e paisagem. Então, nós precisamos entender e classificar o que é clima, tá? O que é clima e tempo atmosférico. Pois é, são coisas bem distintas. Apesar, apesar da gente achar que, ô gente, clima, achar que é uma coisa igual, não. São bastante diferentes. Veja, quando a gente fala do clima, clima se sucedem e se repetem ao longo do ano em determinada região. Por exemplo, o clima de bom conselho. Qual que seria o clima para você nesse momento? Que clima é predominante na nossa região? Clima semiárido. Sim, pois é. Por quê? Porque o clima, ele é predominante. Ele não vai ficar alternando. Ele é predominante de determinada região, de determinado lugar. Entendem? Então, quando a gente fala em clima, a gente não pode pensar que clima é porque está chovendo. Olha, o clima agora está chovendo. Eita, o clima está sol, está frio. Não, isso não é clima, tá? O clima é o que predomina na região. E como eu posso dizer que o clima da região de bom conselho é semiárido? Não só de bom conselho, mas de muitas outras cidades e municípios da região do Nordeste. Porque é característico. O clima é assim porque há épocas muito chuvosas, certo? E há épocas de seca. Secas periódicas. Entendem? É o que ocorre. Apesar da gente, às vezes, não notar, mas é ocorrente em nossa cidade. Não somente em nossa cidade, mas em muitas outras que fazem parte da região do Nordeste. Ok? Então, esse clima que eu estou dizendo é o clima semiárido. O clima da nossa região é clima semiárido, tá? Não é porque o clima está chovendo que o clima está chuvoso, está frio. Não, não, não. Agora, se eu digo assim a vocês, tempo atmosférico é diferente. Porque o tempo atmosférico, ele pode mudar. Certo? Por exemplo, estamos agora num período em que está chovendo com uma frequência. Então, sim, esse é um tempo. Está num tempo mais chuvoso. Está num tempo mais caloroso. Certo? Estamos num tempo de verão. Que é o famoso tempo atmosférico. Estado momentâneo de um determinado local. Por exemplo, na Europa. Na Europa, lá não vai ser clima. Ou melhor, lá não vai ser tempo. Na Europa, nós vamos ter lugares em que, nessa região, haverá neve. Neve durante todo o período. Durante todo o ano. Certo? Então, esse, sim, é uma característica de clima. Agora, quando a gente se refere a tempo atmosférico, é quando há tempos mais frios. Por exemplo, como no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, existem épocas em que realmente fica mais frio e que tende a nevar. Então, esse é um tempo atmosférico. Mas, não é o clima, exatamente, da região. Compreendem isso? Então, gente. É importante que as pessoas conheçam as características do clima do lugar onde moram. Então, agora vocês já sabem que o clima da nossa região, ou melhor, é da nossa região do Nordeste. Boa parte do Nordeste, grande parte da realidade, é o clima semiárido. Certo? Por quê? Porque nós temos esse, não sei se seria equilíbrio, mas vamos dizer esse desequilíbrio. Em épocas de chuvas mais torrenciais, como vocês sabem que já passamos por épocas que houveram chuvas bastante fortes. Em que aconteceram até incidentes em nossa cidade, em outras também bem próximas. E também temos que lembrar que dentro desse meio existe o tempo atmosférico. O tempo atmosférico, que é o que faz parte, e o clima, que é o clima semiárido. Que é o clima predominante das regiões. Que logo nós vamos ver os climas aqui, em cada um desses quadradinhos que fazem parte do Brasil. Eu não vou colocar isso por enquanto. Eu apenas quero que vocês entendam isso. Coloquem isso na cabecinha para não misturar, tá? E o que é que favorece para os agricultores esse clima? Bom, para os agricultores é muito determinante. Porque eles vão saber o momento de plantar e o momento de comer, certo? O clima que se predomina na região, ele é constante. Ele não vai mudar. Mas o tempo atmosférico, sim. Então, quando o agricultor que é mais experiente, você que tem vovô, vovó, tio ou matia, que gosta realmente de trabalhar mais na roça, pode perguntar a ele o tempo mais adequado de colher e de plantar. Que ele vai te informar direitinho. Você vai saber, você vai logo se identificar com esse assunto que nós estamos estudando. Certo? Então, nós temos uma atividade, lógico, muito importante, que será feita. Que eu vou escrevê-la, vou digitá-la e mandarei para vocês. Certo? Não deixarei de mandar atividade. Essa atividade é para ver se realmente vocês entenderam sobre o assunto. Ok? Então, ficamos por aqui, né, meus lindos? Até a nossa próxima aula. Espero que tenham compreendido e qualquer dúvida está na situação. Tchauzinho.